Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicada no dia 23 de setembro no Diário Oficial da União suspende a distribuição, o comércio e o uso do lote 688317 do medicamento Venforin, cloridrato de venlafaxina, 150 miligramas, com validade até outubro de 2016, produzido pela EMS Sigma Pharma. O remédio é indicado para tratamento da depressão, incluindo ansiedade associada, prevenção de recaídas e recorrência da doença. O lote citado, entretanto, contém em sua embalagem blisters do medicamento Itraspor, que é itroconazol, de 100 miligramas. indicado para o tratamento de infecções fúngicas. Segundo a Anvisa, o próprio fabricante comunicou o recolhimento voluntário do lote após a confirmação da troca de embalagens. A Agência Brasil entrou em contato com a EMS Sigma Pharma, mas não obteve retorno com o posicionamento da empresa até a publicação da matéria. A Agência Brasil entrou em contato com a EMS Sigma Pharma, mas não obteve retorno com a EMS Sigma Pharma. Mas não obteve retorno com a EMS Sigma Pharma. A Agência Brasil entrou em contato com a EMS Sigma Pharma, mas não obteve retorno com o pulpido troca de embalagens. Na universidade itraspor, mas não obteve retorno com a EMS Sigma Pharma.